Bem-vindos de volta. Nesta videoaula, nós vamos ver como que adicionamos as imagens do Google Satellite, do Bing e outras conexões já disponíveis. Uma forma é através do complemento, se não estiver instalado ou não, mas se estiver instalado está aqui, Web Open Layer Plugin, então a gente pode adicionar o Google Satellite. Com isso a gente tem a visibilidade de toda aquela imagem do Satellite. Vamos deletar e remover esse layer. Se ele não aparece aqui no Open Layer Plugin, é só instalar esse complemento. O Open Layer Plugin, no meu caso aqui, a gente já viu que está instalado, né? Para aqueles que não estão instalados, vai estar habilitado aqui na instalação e então fazer dessa forma. Outro meio é adicionar a conexão aqui nessa área do browser, XYZ Tiles. Se você não estiver enxergando este painel, é só clicar na área aqui do menu, uma área que estiver sem qualquer ícone, com o direito do mouse e então habilitar esse browser, o painel do browser. Bom, aqui nesse XYZ, nós vamos adicionar uma nova conexão. Eu vou disponibilizar para vocês, aqui na descrição do vídeo, esses endereços. Então, aqui por exemplo, vou seguir a ordem, o nome Bing, então o endereço e vou adicionar essa conexão. E realizo, de forma semelhante, as outras entradas, copiando e colando. Loco conexão, logo e logo. Por isso, ele já fica aqui disponível no browser na hora que se precisar usar, se quiser usar, facilita bastante. Então, com essas informações adicionadas, é só a gente colocar aqui a informação. Aqui é a hora, então, de Maceió e Alagoas. É isso. Nos vemos no próximo vídeo.